E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Comandante Braga, bem-vindo do Conselho, meu amigo Climpaça. Olha, nós nos reunimos hoje, não é fácil porque a gente mora uma certa distância um do outro para falar de assuntos para guardas municipais. Exatamente. Então nós falaremos de vários assuntos e o primeiro deles, claro que a gente vai chover no molhado, mas como estamos com o presidente e pela experiência é importante que nós falemos. Qual é a legalidade do Conselho Nacional das Guardas Municipais? Legalidade, Elião, ela é total. O Conselho Nacional das Guardas Municipais foi criado em 1991 na cidade de Americana. Em 1992, o Conselho Nacional, reunido em Curitiba, elaborou, e eu estava presente lá, a proposta do que hoje é 1322 e sofreu diversos... O que ano fez? 92. 92. Nossa. E isso, para quem quiser pesquisar o que eu estou falando, é só ir na justificativa do projeto de lei da 13.022, que está lá escrito. Proposta elaborada pelo terceiro Congresso Nacional em Curitiba. Está escrito lá. Bem, essa lei tramitou. Lá, nós religiosos, era previsto a representação do Conselho e esse projeto tramitou, foi modificado. E no artigo 20 da Lei 3.022, ficou constando o reconhecimento do Conselho Nacional e sua representação no CONASP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública. Pois bem... Não vai ficar batendo na mesa, vai ficar balançando o vídeo. Olha para cá também, presidente. Pois bem, nós tivemos participação ativa na eleição e formação do Conselho Nacional de Segurança Pública. Foi incluído em membro da comissão eleitoral. E esse Conselho, ele foi novamente reativado pelo SUSP? Exato, ele foi reativado pelo SUSP, pela Lei Federal do SUSP e o decreto que regulamentou a lei, que no seu artigo 35 prevê quem compõe. Inclusive, o Conselho Nacional é citado lá. Então, quer dizer, nós já temos a Lei 3.022 no artigo 20... 3.022, temos a Lei, se não me engano, 13.0675, que é a do SUSP, e o decreto regulamentador que no seu artigo 35 cita que os que são participantes do SUSP. E o ministro Sérgio Moro já pediu para indicar também? Exatamente, vamos lá, por parte ainda. Daí, o que aconteceu? O ministro Júgman constituiu o Conselho Nacional de Segurança e pela portaria, se eu não me engano, 181 ou 173, nomeou os integrantes com base no artigo 35 do decreto. E está lá o representante do Conselho Nacional das Guardas nomeado naquela portaria. Então, mais uma vez, consolidando o artigo 20. Daí, em 2019, fomos consultados oficialmente com documento assinado e oficial dirigido ao Conselho para que indicássemos os membros a participar do CONASP. Artificamos e mantivemos a participação do Conselho Nacional. Fomos convocados pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a última reunião e primeira dessa gestão no CONASP. Participamos lá como representantes do Conselho Nacional das Guardas. Agora, veja só, circulou por aí um parecer, um ofício, que nós não recebemos. Se eu não recebi, eu não considero. Considero como fake. Inclusive, não tem assinatura, não tem número de ofício, nem assinatura digital. Está em PDF, escrito em legalidade. É muito estranho, porque todos os documentos que eu recebo de Brasília, da Senas, pessoalmente, eles vêm por meio físico, eletrônico ou, não sei, sistema, processo eletrônico e digital. E nem assinatura digital. É, assinatura digital. Eu não recebi nenhum, esse documento de nenhuma forma. Nem físico, nem eletrônico e nem digital. Então, para mim, não existe. E esse parecer, como o próprio nome diz, é um parecer. E se for, enfim, em outra análise, ele for verdadeiro, que eu não sei o que é, ele é um mero parecer e que não foi acatado pelo ministro. Por quê? Posterior a esse pseudo parecer, ele nomeou membros do CONASP e do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Então, a gente ficar discutindo isso é improdutivo. Algo que não vai de nada para lugar nenhum. Nada para lugar nenhum. Agora, ao contrário, devemos ver a legitimidade e legalidade de entidades que estão nos acionando no STF. Sobre a legalidade da 3022. É essa, sim. Agora, o nosso próprio órgão... E outra, quantos conselhos existem? Um, não seria ele, o conselho, agora, falar que precisa de uma norma infralegal. Existe o Conselho de Comandantes Gerais da PM e demais outros conselhos que não tem nem norma, previsão em norma. Nós ainda somos o único conselho que está previsto no artigo 20. E também vale a pena falar sobre a própria natureza jurídica, se você olhar o próprio Código Civil, a fundamentação completa da existência do Conselho. Exatamente. E no estatuto que foi registrado o Conselho, no seu artigo 1º, já diz lá que ele é o órgão representativo segundo o artigo 20 da Lei 3022. Que, nesse pseudo parecer, consta que não tinha o estatuto. Perfeito. Então, eles não leram porque não viram. Isso se for verdadeiro, que eu não considero. É importante falar sobre essa questão, de forma muito breve, porque foi dado o fundamento legal, mais uma vez, esclarecendo. Tamo junto. Obrigado. Boa semana. Saudações, Jesus Marinho. Como que é o... Ação e reação. Valeu. Ação e reação.